A Santa Casa de Misericórdia inaugurou uma enfermaria com capacidade para atender até 25 pacientes. A reforma foi feita por meio de um convênio com a CDL. A enfermaria Dr. Rubens Ramos de Moura já está completamente reformada e com a estrutura adequada para serem atendidos até 25 pacientes por mês. A obra aconteceu com o apoio da CDL Social. E o espaço marca o primeiro resultado palpável do projeto Salve a Nossa Santa Casa. Esse projeto contemplava parcerias para fazer a reforma das nossas enfermarias que estavam precisando muito desse tipo de serviço. E a Santa Casa não tinha a menor condição financeira de fazer isso. A estrutura física foi completamente reformada, incluindo instalações elétricas e hidráulicas, novos mobiliários e equipamentos individuais de saúde para os pacientes e equipamentos essenciais para os profissionais de saúde. Seguindo todos os parâmetros da presidência sanitária, um padrão de qualidade dificilmente visto em outro lugar. Quer dizer, é um padrão muito bom. E é esse padrão de serviço de hospital que nós queremos para a nossa Santa Casa. A CDL Social investiu cerca de R$ 65 mil no projeto. Nós tomamos conhecimento da situação dessa enfermaria, dessa e de outras enfermarias e tivemos a iniciativa, nos oferecemos, nos apresentamos como candidatos a fazer essa reforma. Então, assim como essa reforma foi feita, nós da CDL Social estamos em busca de ações, assim como essa, merecedoras, que tenham a garantia de serviços prestados, seja na área da saúde, seja para crianças carentes, para idosos, de pessoas deficientes, portadoras de necessidades especiais. Enfim, esse recurso que vem das doações dos associados, nós temos a responsabilidade de colocar nesse tipo de atitude. E essa edição do Jornal Assembleia fica por aqui.